Olha! Aqui eu estou com o Matias de Eclipse Ele vai concentrar na partida agora Aie! Tomei um knockback muito mentiroso Eu acho que eu não estou jogando Minecraft Acho que eu estou no Roblox Abriu o jogo errado hoje Esse knockback é coisa de Roblox Jogos ferrados Mas quantos jogos disso? Passou um cara? Dá Que bom Passa, passa, passa Passei, 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 passei Passei Os dois conseguimos ir sozinho Nossa, 10,47 É isso, é muito bom Você tem o mod de tempo no jogo É É É mó bom Tem o mod de tempo Acho que posso ficar até 11 mil Eu não sei Vai Matias Nossa, você fica com comida Ah velho Esse O cara A flecha dele foi do meu lado Matias A flecha dele foi menos de um bloco do meu lado Vamos lá Vamos lá A flecha um Esse segundo cara aqui é meio ruim Deixa eu ver Eu não vou olhar o nome não que eu estou curioso Mas Tem um low que é mais ou menos Outro que é ruim Outro que é ruim Eu vi pá Boa moleque Deixa eu ver Tem o porco low e tem a pistola A pistola louca é ruim mano O outro é mais ou menos O outro é mais ou menos Pistola louca Pistola louca não Bem brabo Oh Que isso, que isso, que isso Eles cortaram aqui O bagulho Vai, vai, vai Oh, passei Brabo Nossa Oh 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 Oxi Oxi, rato Boinha Não Matheus, olha pra frente Olha pra frente Não precisa Tá Tá Ai ai Adorei também Boa Não Não O cara me xingando Aoi Então foi isso galera Espero que tenham gostado Se gostaram deixa um like Se gostaram deixa mais like Gostei Se inscreve Se inscreve no canal do Matheus e vai postar também Algum dia Então é isso galera Valeu, falou E mano Eita Tchau 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 Tchau